Olá, bom dia, Elcio. Estamos ao vivo aqui, conversando. Obrigado aí pelo aceite, né, a gente está falando de Belo Horizonte, eu aqui de Maputo, Moçambique, para participar desse nosso, dessa festividade, das comemorações, esse seminário faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o módulo 3, nós comemoramos aí, dividimos esses 200 anos em 50 grandes, dividimos em 4, fizemos 50 anos para cada, em cada ato, o primeiro ato privilegiando a diáspora africana, para o Brasil, o segundo ato, o modernismo, agora o terceiro ato, o futebol, que é ali de 1922, 1970, e agora o quarto ato, que já é a partir de 7 de setembro, né, vamos fazer uma mostra de cinema, o Brasil contemporâneo, o Brasil que a gente quer, que são homenageando cantoras, né, grandes cantoras brasileiras. Então, esse seminário de futebol, ele, a gente fez um primeiro seminário experimental que é online, né, chama Seminário Futebol Linguagem e Artes, e agora o segundo, né, com o subtítulo, A Memória é uma Ilha de Edição, né, inspirado nesse verso do Ali Solomão, então a gente vai programatizar a memória do futebol, né, então fizemos uma seleção de mostras de cinema, e hoje a gente vai falar do filme do C50, que é tão caro, né, a você, você tem suas pesquisas de memória do futebol, gostaria que você pudesse falar um pouquinho também das suas pesquisas, né, para estimular tanto os brasileiros quanto os moçambicanos, né, que trabalham esse viés, né, o futebol pela memória. Então, hoje, espero que você foque também no Barbosa, né, com a grande figura aí do futebol dos anos 50, né, e muito obrigado, né, só te apresentar brevemente, né, o Elson, um dos pesquisadores que nem mais tem produzido, né, nos últimos, né, nos últimos decênios, aí, né, na última década, de ir trabalhando pelo viés da linguagem, né, da literatura, né, sociocultural, digamos assim, né, pelos estudos culturalistas também, trabalhando no futebol na Faculdade de Letras da UFMG, fundou em 2010 o núcleo, né, que chama futebol, linguagem e artes, é professor da área de alemão e professor também da pós-graduação, né, de teoria de literatura comparada lá na Faculdade de Letras e também na área do lazer, né, atua também na pós-graduação na área do lazer na UFMG. Aí, se quiser agregar alguma coisa, né, com muitas publicações, né, os partilhar isso um pouco com a gente, esse filme que é tão sensível, né, testemunhos desses 11 grandes jogadores, né. Muito obrigado, Elson. Bom dia, obrigado, Gustavo, pelo convite de poder aqui integrar a programação deste terceiro ato, né, do evento comemorativo do Bicentenário da Independência do Brasil, né, para comentar exatamente o documentário do C50 Comício a favor dos Náufragos, né, de Gênero Tom Moraes Neto. Eu dediquei algum tempo a pesquisar a Copa de 50 e justamente a memória da Copa de 50, uma pesquisa que eu desenvolvi entre 2014 e 2017, que trazia, então, elementos sobre o modo como se entendeu a derrota brasileira na Copa de 50 com uma espécie de trauma nacional, né, ou seja, algo que tivesse marcado profundamente o futebol na memória dos brasileiros e também na memória daqueles que foram os atores daquele jogo de 16 de julho de 1950, né, os atores brasileiros, né, principalmente os jogadores. E esse histórico, ele se relaciona diretamente com esse documentário e também com as obras que deram origem a ele até mesmo, né, as obras dos livros, né, que foram publicados antes da realização do próprio documentário. Além disso, ainda nesse foco sobre a memória, né, memória e futebol, eu desenvolvi uma pesquisa mais focada na questão das autobiografias e biografias de jogadores da seleção brasileira de diversas gerações e um desses jogadores foi justamente o goleiro Barbosa, né, uma das figuras daquele mundial de 50 e talvez a mais marcada pela questão não só da derrota, mas também de ter sido acusado de ter falhado num gol, no chamado gol fatal, né, entre aspas, uma expressão de José Miguel Wisnik para o gol da vitória da seleção uruguaia naquele jogo de 16 de julho de 50. Então foram pesquisas que elas dialogam entre si, essa segunda pesquisa desenvolvida de 2017 até 2020. E, de certo modo, eu vou tocar aqui um pouco nesse tema da relação entre memória e futebol já direcionado para o documentário em questão, né. Então, aqui mencionando exatamente essas duas, esses dois livros, né, que de certo modo, principalmente o primeiro, estão na origem do próprio documentário, né, o dossiê 50, os 11 jogadores revelam os segredos da maior tragédia do futebol brasileiro, que foi publicado exatamente em 2000, e que tem uma estrutura e tem também elementos, né, muitas vezes citações que nós vamos encontrar no dossiê 50, que são citações extraídas de toda uma pesquisa que o Geneton fez na década de 80, mas precisamente em 1986, e que ganharam forma nesse livro, né, de 2000, que sofreu uma publicação de segunda edição, uma pequena variação, conforme eu vou indicar também, e com um subtítulo diferente, né, o dossiê 50, um repórter em busca dos 11 jogadores que entraram em campo para serem campeões do mundo em 1950, mas se tornaram personagens do maior drama da história do futebol brasileiro, né. Então, aqui nós já temos essa ideia da expedição, né, que vai estar também muito marcada no documentário, essa busca dos 11 jogadores, né, então isso já está também refletido nesse subtítulo e, mais uma vez, reforçando, nós temos a menção da maior tragédia e aqui, na edição de 2013, a noção do maior drama da história. Então, essa ideia de uma memória disfórica, uma memória trágica, né, e que o dossiê 50, o documentário, vem justamente trazer uma espécie de homenagem a esses, a essas figuras trágicas da seleção brasileira de 50, né, então aos naufragados, né, da seleção de 1950. Então, aqui, apenas mencionando, né, que o Genetom teve uma longa carreira ligado à TV, né, por exemplo, como editor do Jornal do Globo, o Jornal Nacional, atuou também no programa Fantástico, então ele tinha uma ligação muito forte, né, ele faleceu em 2016, três anos após o lançamento do documentário, e ele foi muito marcado, ele teve uma produção mais voltada para direção somente na década de 10, né, então começa com alguns filmes, né, mas até então ele se destacava principalmente por organizar dossiês, por organizar, pesquisar e publicar dossiês, né, dossiê aqui pensando como uma ideia de arquivo, né, o arquivo sobre determinado tema. Então, uma primeira obra que ele publicou nesse eixo foi exatamente o dossiê Drummond, sobre Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1994, e sofreu uma segunda edição. Além disso, ele publicou, então, o dossiê Brasil, o dossiê 50, seu terceiro dossiê publicado, dossiê Moscou, dossiê Brasília, dossiê História, e, por fim, o dossiê Gabeira, de 2009, sobre o escritor e político Fernando Gabeira, né. Então, aqui as capas de algumas dessas edições, né, então, percebe-se que na produção, tanto como escritor, quanto como diretor, nesse caso, né, do documentário, nós vamos encontrar, então, esse trabalho com essa noção de dossiê, né, ou seja, o dossiê é um arquivo que vai lidar, então, com a memória de alguma personalidade, como no caso do Drummond, no caso do Gabeira, né, ou como uma memória de determinados eventos ou períodos históricos, sejam eles do Brasil ou do exterior. Então, eu inicio aqui falando primeiro para a gente entender, né, a constituição do documentário, do dossiê 50, a partir das duas edições dos livros, porque, de certo modo, os sumários dessas edições servem também como uma espécie de roteiro para o próprio documentário, ou pelo menos como um arquivo do qual o cineasta poderá lançar mão para extrair, por exemplo, citações, né, porque o Genetom, ele fez todo um trabalho de entrevista, lá na década de 80, principalmente, ele vai entrevistar depois, em outros momentos, os jogadores, mas ele consegue lá, em 1986, entrevistar todos os jogadores, todos os jogadores que atuaram naquele jogo de 16 de julho de 50. Todos ainda estavam vivos. Posteriormente, ele ainda entrevistou um ou outro ali, né, após os anos 2000, né, um ou outro, mas vários já haviam falecido, né, então, há cada capítulo dedicado a um jogador, começando pelo goleiro Barbosa, né, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico, né, e há apenas um capítulo nessa primeira edição do livro que não é dedicado a um jogador, e sim ao treinador, né, ao Flávio Costa, que é esse último capítulo, o décimo terceiro capítulo, né, dedicado ao Flávio Costa, né, e sempre essa, né, reverbera essa ideia da derrota, da derrota trágica, né, em frases, né, como essa frase do próprio Flávio Costa, nem o general Solano Lopes teve de explicar tanto a derrota para o Brasil na Guerra do Paraguai, né, então, aqui, apenas uma fotografia ilustrativa dos jogadores com os respectivos nomes grafados, né, então, uma seleção que foi muito marcada pela derrota, pela derrota trágica, né, da Copa de 50. Já passando para a segunda edição, a gente vê que muito da primeira se mantém, né, então, a própria sequência, ela vai se manter, mas há pequenas modificações, por exemplo, o capítulo dedicado à friaça, ele sofre uma alteração no título, mais uma vez, uma frase do jogador é escolhido como título do capítulo, né, o trauma foi enorme, quando dei por mim, estava embaixo de uma jaqueira, isso resulta de uma entrevista que o Geneton fez a posterior, em 2006, com o Friaça, era um dos, na época, um dos últimos ainda vivos, né, e ele, então, produz nessa edição de 2013, que é o mesmo ano de lançamento do documentário, ele coloca essa pequena alteração, ele mantém ainda o capítulo sobre o Flávio Costa, mas ele também coloca, insere mais um capítulo, que é o capítulo dedicado ao Didia, né, ao Cidis Didia, né, jogador do Uruguai, que marcou o segundo gol naquele jogo, que não era o jogo final, era o jogo do quadrangular final, né, uma vez que a seleção brasileira e a seleção uruguaia disputavam um quadrangular final, juntamente com as seleções da Suécia e da Espanha, e aquele último jogo do quadrangular foi o que decretou a vitória uruguaia, a conquista do título pela seleção uruguaia, porque se a partida tivesse terminado um a um, ou um empate por qualquer outro resultado, a seleção brasileira teria sido campeã. A Uruguai cabia apenas a possibilidade de ser campeã com uma vitória, né, da seleção uruguaia, uma vitória naquele jogo. E aqui, então, temos esse décimo quinto capítulo, Expedição em Busca do Carrasco, Um Encontro com Didier, né, e essa ideia do carrasco, né, e aí a gente já pode também traçar alguns pontos em relação à memória. Quer dizer, para uma memória disfórica em relação ao olhar brasileiro para o evento, Didier aparece como um carrasco. Para uma perspectiva eufórica de vencedores, Didier é um herói, juntamente com outros jogadores uruguaios, como, por exemplo, seu capitão, Obdúlio Varela. Então, os eventos, eles são singulares, porém, eles são revestidos a posteriori com discursos memorialísticos. Sejam eles disfóricos, da tragédia, da derrota, sejam eles eufóricos, por exemplo, da conquista inesperada, da conquista heróica. É importante mencionar isso em relação à segunda edição do livro, porque Didier ganha espaço exatamente no documentário também, no Comício a Favor dos Náufragos. Ele também fará parte. Então, ele é parte dessa atualização que o Geneton fez no dossiê, no livro, na segunda edição do livro, mas que traz aqui para o documentário também. Então, ele vai recuperar, vai ter um material muito amplo, desde as gravações lá, gravações de áudio com os jogadores, em 86, mas também várias gravações posteriores em áudio e vídeo que ele fez. Eu vou falar um pouquinho também da conformação da estrutura do documentário, mas aqui eu inicio falando especificamente sobre a epígrafe que é exibida no dossiê e que é o que motiva também esse subtítulo, Dossiê 50, Comício a Favor dos Náufragos, que são versos extraídos de um poema de Walt Wildman, que diz o seguinte, vivas àqueles que levaram a pior e àqueles cujos navios de guerra afundaram no mar e a todos os generais das estratégias perdidas foram todos heróis. Então, um modo aqui de habilitação, ou seja, desses náufragos, não apenas como figuras trágicas, mas também como heróis nas suas derrotas, nos seus fracassos. Além disso, então ele vai se compor, vai se compor a partir de entrevistas, algumas em áudio, outras em vídeo com os jogadores. Também há elementos sobre a celebração, os que perderam a batalha, os dissidentes, os malditos, os esquecidos. E esse documentário conta também com a participação de quatro atores, o Paulo César Pereio, que ao mesmo tempo é o narrador, Milton Gonçalves, Cláudio Jaborandi, Chico Dias, todos atores conhecidos, atores brasileiros conhecidos aqui no país. Então, aqui um pouquinho sobre essa ideia que eu já, de certo modo, mencionei, a ideia de dossiê. Então, um dossiê, ele pode ser uma coleção de documentos relativos a um processo, no sentido que a gente, em geral, utiliza, mas pode ser também uma pasta, um arquivo ou qualquer outro meio idêntico usado para guardar esses documentos. Então, o dossiê 50 é uma espécie de um arrasoado no resgate por uma memória do que ocorreu, trazendo seus atores que não foram só testemunhas dentro das quatro linhas, como prestam testemunho, ou seja, relatam sobre suas vivências e principalmente o que veio após a derrota. Comício, como sendo uma reunião pública em defesa, aqui no caso, um assunto em defesa desses jogadores, desses naufragados, uma expedição enquanto uma viagem de exploração em uma região distante, mas uma viagem de exploração em busca desses jogadores, que ele, Genetton, já havia realizado lá na década de 80 e continuou nas décadas posteriores, sempre tentando trazer esses protagonistas daquele jogo, sobretudo do lado brasileiro, para tentar construir ou entretecer essa memória. E a ideia de naufragar como uma ideia de malograr, fracassar, falhar, frustrar-se, e sempre associado, no caso da tragédia, do trágico, de que é um fracasso inesperado. Ou seja, havia sim uma construção eufórica de conquista que ao final não se concretiza. Então, os testemunhos, ou seja, os relatos memorialísticos dos brasileiros são apresentados no filme, às vezes com fotos e com áudio, numa composição de fotos e áudio. Aqui, os 11 jogadores, temos também essa enunciação da expedição, uma expedição em busca dos 11, começar pelo goleiro Barbosa, passando pelos outros jogadores daquela partida. Mas não se limita apenas a esses testemunhos das quatro linhas, mas também de testemunhos de outras figuras, da imprensa, também do âmbito literário. Nós temos aqui algumas frases que são, então, apresentadas no documentário, por exemplo, do jornalista João Luiz Albuquerque, não tem ódio nenhum do Uruguai, tem ódio daqueles 11, do então soldado do Exército Brasileiro, do seu serviço militar durante a Copa de 50, ele estava, inclusive, em uniforme do Exército nas arquibancadas do Maracanã, ainda não era o nome projetado do grande jogador que foi, também do excelente técnico, que viria a se consagrar com a seleção brasileira em 70, e também em 94, viu o Maracanã em lágrimas pela primeira vez, o maior túmulo do mundo, mas 1950 marcou o início de todas as nossas conquistas, já nessa construção de um sentido a posteriori. Temos o escritor Carlos Heitor Coni também, perdemos em 50 aquela inocência, aquele assanhamento que herdamos dos índios, talvez tenha sido melhor assim, dolorosamente ficamos adultos sem querer. E do Mário Filho, um jornalista sempre muito destacado pelo estádio do Maracanã levar o seu nome, também um cronista esportivo de renome no Brasil, irmão de Nelson Rodrigues, poucos se perceberam de que naquela aprovação se temperava uma geração de campeões do mundo. Então essa ideia também que é importante salientar na construção da memória da Copa de 50 e o dossiê 50 documentário também vai refletir isso, é a construção do mito da derrota, o mito da derrota trágica, ou seja, uma narrativa constante que vai atribuir significado a partir da perspectiva brasileira de uma derrota trágica. Então aqui passando para a composição da linguagem fílmica, do dossiê, basicamente quando trabalhamos com a linguagem fílmica em geral estabelecemos duas partes específicas, a que diz respeito às imagens propriamente ditas e o tratamento das imagens e uma outra que é mais voltada para o trabalho do tratamento sonoro, então entre a montagem e a sincronização. No caso da montagem há um vasto material de arquivo, um material de dossiê que vai ser composto por vídeo, por fotografia, por reportagem, por entrevista, mas não se limita só a isso, na parte da montagem nós temos a encenação dos atores, os atores que eles emitem frases que são frases dos jogadores, tendo aqui nesse slide uma imagem do ator Paulo César Pereio que é além desse ator que vai reproduzir as falas de alguns jogadores, ele é um narrador da história também, muitas vezes em voz off. E já na sincronização sonora nós temos material de arquivo áudio, as fitas gravadas lá da década de 80 pelo Genetom foram utilizadas aqui, muitas vezes então com a imagem projetada de uma fotografia do jogador ou então um dos atores lendo ou recitando, reproduzindo a fala de algum jogador. Além disso a trilha sonora com músicas e como mencionei o recurso da voz off, seja do entrevistado, seja do narrador, no caso o ator Paulo César Pereio. Aqui apenas as imagens desses quatro atores, Chico Dias, Milton Gonçalves, Cláudio Jaborandi e o narrador Paulo César Pereio. Bom, as temporalidades de memória que aparecem. Então nós temos, por exemplo, parte em que há essa projeção da fotografia do jogador e mais alguma frase. Então, por exemplo, do Friaça, do atacante Friaça, inclusive Friaça foi o jogador que fez o gol brasileiro naquela partida, no início do segundo tempo de jogo o Brasil faz um a zero o placar que lhe era favorável e depois haverá ainda o primeiro gol do Uruguai pelo jogador Schiafino que fará um empate que ainda era um resultado que levaria a seleção brasileira a se tornar campeã daquela Copa e por fim o gol de Didia faltando praticamente 10 minutos para o final da partida o gol que decretaria a derrota brasileira. Então, aqui nós temos uma frase dele temos uma frase do Zizinho também embaixo e temos essas imagens das entrevistas em outro momento então se há a fala do Zizinho lá em 86 há trechos no documentário que apresentam o Zizinho em outro momento por exemplo em 2000 ou em 2006 o Friaça além disso como mencionei aquilo que já está também reproduzido no livro na segunda edição do livro do Cia 50 isso se estabelece também aqui no caso do Didia do jogador do Alcides Didia o jogador uruguaio considerado um dos grandes heróis uruguaios daquela seleção ou seja um herói destacado num conjunto de heróis e mais uma vez essa ideia 13 perguntas ao carrasco que é o título do capítulo no livro e Geneton viajou ao Uruguai então para entrevistar o Didia que havia sofrido um acidente automobilístico recentemente estava se recuperando de sérias lesões no joelho então ele vai falar também sobre trazendo o olhar uruguaio sobre essa aquela partida e também como se estabelece a memória daquela partida pela perspectiva de um jogador uruguaio aqui apenas uma uma ilustração uma fotografia com todos os jogadores daquela seleção e que participaram daquele jogo de 50 nos anos 80 e com destaque para o Barbosa o Barbosa sempre mencionou que foi muito difícil para ele depois de encerrar a carreira ele se tornou funcionário do Maracanã e ele dizia que todo dia ele contemplava aquela trave onde ele teria levado os gols uruguaios e principalmente o segundo gol do Didia era como se ele se defrontasse diariamente com um elemento que poderia ser entendido como um elemento traumático ou seja não superado um elemento que era não só trágico como também de marcas não só marcas que ele sentia mas marcas e mágoas também de toda discriminação a gente pode dizer também do próprio racismo mas de toda discriminação que ele sofreria ao longo de sua vida em relação àquela derrota já no final do documentário nós temos outras personalidades do futebol brasileiro que vão recitar um a um nomes daqueles jogadores daqueles dos jogadores entre aspas naufragados temos então o Zagalo campeão como jogador da seleção em 58 62 seria depois campeão também como treinador Carlos Alberto campeão de 70 o capitão da seleção de 70 Dunga campeão de 94 e capitão também da seleção Ronaldo campeão de 2002 então esses jogadores eles passam recitar ali os nomes dos jogadores de 50 e aqui mais uma vez a epígrafe onde nós temos destacado esses versos que foram extraídos da obra Folhas de Relva exatamente numa tradução do próprio G.I. Campos que foi então o elemento que trouxe é importante mencionar isso essa ideia do naufrágio essa ideia do fracasso do naufrágio que vai ser reforçado nos créditos finais porque nos créditos finais nós temos a imagem de uma embarcação de um navio naufragado e ela traz então ao final essa ideia concreta por assim dizer de um naufrágio em que nós temos a exposição ou pelo menos a projeção então de determinadas informações gerais os créditos mas também por exemplo a indicação de que o documentário é dedicado aos onze aos onze náufragos que seriam então heróis numa tentativa de ressignificação daquela ideia da tragédia e da derrota num viés em que a memória se estabeleceria como algo disfórico então nós temos todos os créditos mas sempre acompanhado dessas imagens do fundo do mar com uma embarcação naufragada e aqui então só uma síntese como consideração final sobre esse documentário eu tomo a liberdade aqui de ler essas considerações o documentário do Cia 50 comício a favor dos náufragos ou seja um comício em defesa dirigido por Genetão Moraes Neto possui certo caráter de política de memória o mesmo espírito que o moveu a realizar em 1986 entrevistas com os 11 jogadores da seleção brasileira que disputaram a partida contra a seleção uruguaia em 16 de julho de 1950 no Maracanã o então estádio municipal ele ainda não se chamava assim como estádio do Maracanã e se localiza até hoje no bairro do Maracanã mas não era esse o nome oficial do estádio foi o mesmo que o fez integrar na segunda edição do livro Dossia 50 e no documentário uma entrevista com o carrasco Didia entretanto no documentário o relato de Flávio Costa presente nas duas edições do livro está ausente ou seja não traz os trechos de entrevista com o Flávio Costa no documentário Dossia 50 em termos estéticos o documentário apresenta procedimentos interessantes para se produzir um discurso memorialístico em torno dos derrotados dando voz aos vencidos mas também aos vencedores ou pelo menos a um deles o Didia o emprego de atores para reproduzirem falas dos jogadores permite-nos pensar Dossia 50 comício a favor dos náufragos como um docudrama em uma conjunção entre o histórico e o ficcional mediado pela memória o docudrama que é um subgênero do documentário mas que traz elementos explicitamente ficcionalizados em que há essa conjunção entre as falas dos jogadores e a representação dos atores para quem aqui são as referências dessas duas obras as referências completas dos dois livros e as referências filmográficas também do documentário e para quem se interessar a sugestão de alguns livros se interessar por esse tema produziu-se muito sobre sobre a Copa de 50 e principalmente o jogo Brasil-Uruguai não só no Brasil aqui eu menciono obras publicadas no Brasil mas há uma série de obras publicadas também no Uruguai eu destaco além dos dos volumes do dossiê 50 também as edições do livro Barbosa do Roberto Muilaert que fez de certo modo algo semelhante mas específico em relação ao goleiro Barbosa e ele publicou exatamente em 2000 também Barbosa um gol faz 50 anos e em 2013 ele publicou Barbosa um gol silencia o Brasil uma modificação do subtítulo até por causa de hidratação ele publicou então uma segunda edição nós temos também do Paulo Perdigão Anatomia de uma derrota e essa ideia da anatomia ou seja um estudo de uma dissecação da derrota uma anatomia um elemento vindo aqui muito do âmbito médico legista que é trazido nessa obra que é muito interessante passou por uma segunda edição também Maracanaço 16 de julho de 1950 na expressão uruguaia e foi também tomada pela imprensa brasileira e é uma marca da copa de 50 o Maracanaço seria exatamente essa derrota tragédias e epopeias de um estádio com alma e outros como o preço de uma copa 1950 o Rio corre para o Maracana a copa do mundo de 50 a maior tragédia do futebol brasileiro a gente vê então que essa memória trágica ela vai se compor também por toda essa produção que foi realizada não só em termos de livros mas também de documentários como o documentário comício a favor dos náufragos é isso eu encerro aqui então meus comentários sobre o documentário e agradeço pelo espaço aqui para poder fazer esta apresentação muito bom Elson que ótimo obrigadíssimo pela contribuição sempre tão precisa de caras referências aí eu estava até pensando aqui há também outros tantos livros do Barbosa especificamente só sobre o Barbosa de como que ele foi produzir esse discurso dentro das ciências humanas da ficção do documentário talvez só Garrinche Pelé tenha tido mais repercussão do que o goleiro Barbosa só um comentário para a gente terminar para a gente não se estender por que você acha que o Flávio o técnico lá não não apareceu nesse documentário eu não conheço esses livros então eu não sabia disso ele então está lá nos livros e não não foi ele já tinha morrido ele não quis você sabe sim eu não conheço assim interpretações né sobre essa ausência pelo menos nunca vi nenhum registro de certo modo ele né ele eu digo aqui o genetom buscou homenagear aqueles que entraram em campo efetivamente né e desse modo retirou o treinador né retirou o o treinador que que também não era uma figura que eu diria uma figura muito não não seria bem popular mas uma figura muito benquista pela pela imprensa né então eu penso que tem um pouco tem um pouco disso também quer dizer limitar a apresentação memorialística apenas aqueles que jogaram né ali naquela nos anos 80 ali naquela fotografia o Flávio tá porque são 12 sim não aqui eu vou eu vou voltar para a foto não me parece que não me parece que só estão os jogadores verificar é e quem está aqui é o é o Mário Américo né é o é o massagista porque eu não não reconheço todos mas aqui o Barbosa né aqui o o Friaça o Jair o Zizinho né aqui o Bigode também o Juvenal né o Bauer né aqui aqui sim são todos os jogadores o Flávio Costa eu creio que ele já ele foi entrevistado em 86 mas eu não me recordo agora a data o ano pelo menos quando ele ele faleceu mas era um treinador de de muito destaque né ele foi o o treinador do Vasco da Gama no 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 time histórico do Vasco da Gama que era o chamado Expresso da Vitória né que foi o campeão sul-americano ali de 1948 né então o Vasco da Gama inclusive era quase que a base da da seleção brasileira ele ele tinha um reconhecimento né mas enquanto pessoa era muito sempre muito apresentado com temperamento agressivo meio exaltado né alguém que tentava impor sua autoridade sobre os comandados e tal né e a todo como você falou é interessante por exemplo ler os livros sobre o Barbosa específicos sobre o Barbosa né e como essa personagem foi ficcionalizada né tanto no curta-metragem Barbosa de 1989 ou então em contos como no conto do Paulo Perdigão o dia que o Brasil perdeu a Copa que é um conto de 1975 que está no livro Anatomia de uma de uma derrota mas os diversos relatos que o Barbosa fez né sobre os dias né o próprio dia da derrota os dias subsequentes as décadas posteriores e como ele sempre foi muito marcado por essa por essa derrota né e não só marcado pela vivência da derrota mas pelo olhar das pessoas para ele e como elas né também reforçavam essa ideia da memória da derrota e de que ele dentre os derrotados seria juntamente com os zagueiros né com o zagueiro melhor dizendo o juvenal e o lateral esquerdo o bigode como sendo aqueles que teriam falhado no conjunto principalmente no gol do Didia né então o último material né e como mencionei esse é o modo do trabalho memorialístico né de revestir um evento efetivo com o significado e o significado que foi que sobressaiu nessa nesse mito ou seja nessa narrativa constante foi exatamente o da tragédia diferindo naturalmente da visão eufórica da conquista heróica pela perspectiva uruguaia né quando a gente vai na minha pesquisa eu me dediquei também a trabalhar com livros produzidos no Uruguai nota-se sensivelmente a distinção né em que a rigor o Uruguai era os bicampeão olímpicos né já eram campeões mundial era a vitória né era a é a confirmação né do poder né era era a seleção uruguaia em 50 ela igualou a seleção italiana né que a seleção italiana ela foi campeã de 34 e 38 né então a seleção uruguaia foi igualou igualou-se no bicampeonato e conforme você mencionou foi campeã olímpica de 24 e 28 que a credenciou até como sede da primeira copa do mundo organizada pela FIFA em 1930 né então Uruguai nessa primeira metade do século do século 20 se destacava como uma uma potência do futebol mundial ok muito obrigado Elcio é só deixar o meu meu testemunho aqui né é nossa nossa aula vai ficar gravada né no youtube e só pra pegar a perspectiva do goleiro né você vê eu já vi aquela aquela cena 3.333 vezes da perspectiva do goleiro que não pode ser um frango porque o cara entra dentro dele e poderia chutar em qualquer lugar quando eu argumento isso aí o outro cara vai e fala assim ah mas dava pra pegar dava pra pegar isso dava dava mas não é isso exatamente porque poderia ter sido um alto cruzado ao pé da trave como foi então é essa cena que ela é a cena que desmontou uma nação na época essa construção do Bracanã esse sonho de modernidade e o complexo de Viralata a gente não dá conta de vencer isso tudo permeou essas narrativas permearam essas narrativas da época só queria que você fizesse um comentário final a respeito disso e a gente se despedisse muito obrigado perfeito é interessante porque o Barbosa foi talvez aquele que mais mais concedeu entrevistas sobre sobre o jogo em si não fala só sobre o jogo em si ele vai falar sobre a concentração ele vai falar também sobre os jogos que antecederam principalmente o jogo da Suécia o jogo contra a Espanha a seleção brasileira venceu e Suécia e Espanha por goleadas 7x1 6x1 então se credenciava para o último jogo do quadrangular final como a franca favorita e que provavelmente produziria uma nova goleada algo que não não se estabeleceu como tal e o Barbosa ele mencionava em uma das suas falas sobre o lance o lance capital ele fala que até ali na partida o Didia quando chegava próximo da linha de fundo pela ponta direita ele sempre cruzava para o centro então que para ele foi um movimento o primeiro movimento foi esse de fechar o centro ou seja de sair para o centro e na verdade a batida veio no gol e quando ele retornou quando ele mudou o movimento fração de segundos ele não pôde impedir a interceptar a bola ele até toca na bola mas não consegue espalmá-la ou abafá-la e defendê-la então ele fala sobre isso e é interessante o Anatomia de uma Derrota que eu também sempre destaco o livro do Paulo Perdigão porque o Paulo Perdigão ele vai da ficção até a documentação ele tem o seu próprio conto sobre a derrota que vai ser a base do documentário Barbosa do do curta-metragem melhor dizendo não documentário mas do curta-metragem ficcionalizado Barbosa que é do ponto o dia em que o Brasil perdeu a Copa e ele traz também a transcrição da transmissão de uma das rádios daquela partida é muito interessante quando a gente estuda o texto da transmissão a escrita da transmissão é muito interessante porque a gente vê que o Uruguai jogou o tempo inteiro por aquele setor o próprio Bigode ele se viu em 13 enfrentamentos diretos com o Didia naquele jogo então a tática uruguaia foi toda jogada ali no lado direito tanto é que o primeiro gol uruguaio ele sai também por uma pola que vem da ponta direita para o meio e é finalizada pelos que afinam na entrada da área então é muito interessante perceber até também como é que o Uruguai se se postou em campo e como isso de certo modo traz outros elementos para a gente entender até o andamento do jogo e o lance o chamado gol fatal conforme eu mencionei numa citação do José Miguel Wisnik mas é isso eu agradeço mais uma vez pelo espaço aqui e parabéns pelo pelo evento um abraço muito obrigado bom dia e no final do ano o Instituto Guimarães Rosa que agora foi nomeado assim o Centro Cultural Brasil Moçambique vai trazer uma exposição sobre o Barbosa e sobre os goleiros que essa exposição fez 150 anos e vamos melangear os goleiros brasileiros e Moçambique e goleiras também no final do ano esperando todos ao longo da Copa do Mundo um abraço e e e Obrigado.